oi oi gente tudo bom com vocês e segunda parte do vídeo de 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 postando produtinhos para vocês que me surpreenderam eu não vou me estender muito gente não coisa que eu falar é clica no gostei se inscreve no canal ativa o sininho tá bom então vamos começar o vídeo porque eu já falei na outra no outro vídeo que é isso aqui e é isso aí tá bom então vamos lá a primeira coisa que eu falava começar do início fixador de sombra eu não uso não utilizar muito mas eu uso mais quando eu uso glitter sabe então eu escolhi esse aqui da recoste pra recoste né pra vocês ele é assim transparente né claro ele é como se fosse um gelzinho também é bem transparente não tem nada aqui eu vou até passar aqui na mão porque eu vou passar então já vou mostrar para vocês gente um glitter que esse aqui é mais carinho é o mais carinho também mas não é tão caro assim tá gente que é o glitterzinho da dynos esse aqui é na cor 20 agetum 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 sei lá eu coloquei durex gente porque esse glitter faz uma bagunça assim fora do comum esse fixador aqui ó pra não ficar correndo manial ó lá ó tá vendo gente ele tem uns uns brilhos furtacor mas ele é um dos gritos mas sim mais bonitos que eu tenho né esse aqui da dynos esse aqui eu sempre quis ele a gente mas tem pouco tempo que eu consigo comprar tá vendo ó então é isso aí né gente sombra eu trouxe pra vocês essa aqui unitária essas aqui da playboy tá gente que assim são sombras incríveis e muito pigmentadas não tem um não tem cor a gente não de cor mas são lindas olha só essas duas aqui que eu tenho mais clarinha e mais escura para vocês claro o swatch tá vendo ó são bem pigmentadas e muito macias mas juro pra vocês são muito macias outra é essa aqui da grift que eu já mostrei para vocês a pigmentação dela e tá até o preço aqui ó 9,95 eu paguei nessa sombra bem unitária mesmo que é aquela de imã refil né que fala e ela tem uma cor linda eu não tirei daqui porque eu tenho que comprar paletinho gente eu quero comprar nesse site gringo mas eu não tenho dinheiro agora vou comprar tá vendo a pigmentação dela é muito pigmentada e é super macia tá eu já sei até que eu vou comprar outras porque eu sou assim gente olha só gente a pelo amor de deus a pelo amor de deus e agora a paletinha são então primeiro eu trouxe aqui da luis ansi tá gente que é a primeira paleta que eu gosto da luis ansi ela caiu mas vou fazer o que ela é no modelo a ó eu não sei vocês várias vezes ela aqui lhosa favorita as minhas sombras lhosa favoritas que são sombras que são muito pigmentadas e assim não tá de brincadeira elas não estão de brincadeira essa guerra favorita gente e paletas eu trouxe as paletas da ruby rose que são maravilhosas né eu já mostrei para vocês várias vezes essa aqui ó tá vendo que é smoke ela vinha com o fixador que nem essa aqui ó só que eu tirei e coloquei em outro lugar tá vendo ó ela é maravilhosa parece aquela smoke da ruby decay tá gente e essa aqui é a blush nude 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 da ruby rose também que parece a naked 3 todas tem uma naked né e é claro não poderia faltar a minha marca de sombra favorita belly angel né gente não poderia faltar primeira paleta essa aqui que tá todo mundo falando todo mundo ama que é de 28 cores que eu já tenho um século e essa aqui que é a minha nova paixão que é se eu não me engano é total nude que é o nome dessa que eu vi no instagram da abel angel então olha só gente eu não tenho nem o que falar eu tô procurando o nome dela porque não tem nome na na embalagem mas ela é ótima é a minha marca de sombra favorita de todas tem o meu preto favorito vocês sabem e gente não pelo amor de deus eu não tenho nem o que falar eu trouxe essa máscara da tg que é da tango né uma máscara dois em um que eu fiz resenha pra você e ela é sensacional super difícil de tirar gente eu só não uso mais por causa disso porque ela é muito difícil de tirar e eu não tenho nem que a gente tem que comprar e essa outra também que é da luizance que é a imitação não imitação inspiração inspiração na da revlon tá que é a máscara para cílios easy volume que é assim eu não tenho nem o que falar dessa mas que a gente porque ela é sensacional juro pra vocês se você não experimentou ainda eu fiz todas as minhas amigas experimentarem se você não espera se você ainda não experimentou essa máscara corre porque você tá perdendo gente juro pra vocês desculpa que eu tô aqui já assim mas tô desistindo já e agora pincéis os meus pincéis favoritos são da macrilan eu não tenho pra falar tanto bem que todos que estão aqui são da macrilan primeiro nessa linha max aqui de olhos que eu tenho só de olhos né esses três aqui que é o 011 013 e 09 são bem gordões e sensacionais pra esfumar o meu pincel de iluminador favorito é da macrilan esse aqui eu já falei pra vocês que é o W108 que é o pincel leque ele é o meu favorito de passar iluminador gente ele deixa o meu iluminador assim pá potentasso o meu de blush favorito é esse aqui que tá até já saindo tudo que é o B908 que é bem antiguinho que eu tenho ele há bastante tempo e o meu de base corretivo tudo favorito é o oval esse aqui ó gente eu uso esse pincel aqui agora sem parar não tem como mais tirar de mim ele é o B401 ele foi 20 reais mas foi os 20 reais mais bem gastos da minha vida eu te amo eu te amo não então é isso gente todos esses aqui foram as minhas coisas que eu mais gosto que tem os cílios da macrilan aquele que eu mostro pra vocês sempre tá vendo ó ele é bem grandão pois é é esse aqui dessa caixinha aqui que é o cílios postiços volumosos e cruzados macrilan base transparente mais confortável e natural e esse aqui é no modelo 02 que é o meu favorito de todos então é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo clica no gostei aqui em baixo pra mim se inscreve e não esquece de ativar o sininho também pra você receber sempre as notificações e é isso um beijo pra vocês e até o próximo vídeo e tchau tchau